Desde pequeno, José falava que queria ser artista. Ele cresceu, ele se fez artista, mas os olhos continuam os mesmos. Realmente, aquele olhar é assim, bem vivo, sabe? Esse é um homem que a vida inteira se dedicou ao cinema, coisa rara nesse país. Ele sempre teve uma consciência enorme do talento dele. Lá em cima eu não posso trilhar, mas eu não sou otário. Aqui embaixo você vai me devolver o dinheiro. Ele tinha um domínio de cena muito grande, uma experiência. Nossa aventura terminou. Aventura, você chama todo nosso trabalho. Aventura, você chama todo nosso trabalho. Aventura, você chama todo nosso trabalho. Aventura! Aventura! There are very few actors that I know who have that kind of range. And I think he was intelligent enough to adapt himself to any kind of script. You could call him an international star, I guess, even though he was basically Brazilian. E tu é? Last one. Da Silva! Santarém! Você está com medo de aparecer covarde! José Lev Goy was one of those who knew he, the camera would love him and would touch him and would sense his skin. The precious feeling of losing money. Nothing like it. Ecstasy! O assunto principal do Lugoy sempre foi Olhe o Goy, o que não quer dizer que isso fosse entediante de maneira alguma. Lugoy, você deve muito ao cinema brasileiro? Não, eu devo por causa do cinema brasileiro. Ah, fazia assim. E era carente de amor. Muito. É tudo eu, eu, eu. Fale mais um pouco de mim. E como um exemplo já era que, como um evoluidor cinza esse sistema deu pra veio mais um garrão... O som era l astrology.